Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included. Enfim, no alfa da DLC, Spaced Out. Eu tentei definir como vai ser a tradução disso, a gente estava comentando lá no chat, alguns falaram espaçados, eu acredito que vai ser espaço afora, espaço adentro, espaço adiante, alguma coisa com espaço vai ser a tradução dessa DLC. Espaçados eu achei até legal, para falar a verdade, faz sentido, é um trocadilho, né? Mas beleza, bom, vamos lá, tem muita coisa para ser falado, muita coisa, tem muita novidade, muita, muita coisa mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer por partes, eu vou fazer pequenas introduções das coisas que tem nesse alfa da DLC, para ficar claro que isso aqui não é o conteúdo total da DLC ainda, isso aqui é só, deu uma beliscada só na DLC isso aqui, tá? E aí depois eu vou ir soltando vídeos mais específicos a respeito das coisas que eu vou comentar aqui, tá? Então beleza, então vamos lá. Começando pelos novos elementos, né? O primeiro elemento e o mais notável aí que foi inserido, assim que você começa o novo jogo, você já percebe, é o cobalto, né? O cobalto ele chega aí com um calor específico de 0.420 e uma condutividade térmica de 100, tá? O cobalto, ele tem essa característica, mas isso aqui é o cobalto, tá? Não é o minério de cobalto. Acho que eu não coloquei o minério de cobalto aqui, mas não tem problema. Isso aqui seria, isso, seria este aqui, é sólido, né? Não é o minério de cobalto não. Mas esses aqui são os três estágios dele, tá? O cobalto refinado, o cobalto líquido e o cobalto gasoso, né? Muito quente, né? Pra deixar ele gasoso. Acima de 2.926, tá? Tem alguns outros elementos aqui que são o urânio empobrecido, né? O urânio que já foi usado, né? O urânio enriquecido, né? Esse aqui já tinham, mas não foram utilizados ainda. Só coloquei aqui pra que vocês tenham ideia do que pode ser implementado agora, né? Porque já tinha esses elementos aqui no jogo. Tem vários elementos que já tem no jogo, mas que não eram utilizados, tá? Então, o urânio enriquecido e o urânio empobrecido aqui são dois que já tinham no jogo, mas ainda não tinham sido usados, tá? Temos também o quóreo, tá? Que ele é novidade, tá? O quóreo ele funciona como se fosse um oxilito, só que quando ele sublima, ele sublima o nuclear fallout, né? Que é o inverno nuclear, né? É o fim dos tempos, né? E essa substância aqui, esse gás, ela condensa com... abaixo de 66.9, tá? Então, quando ela condensa, tá vendo aqui? Ela vira dejeto nuclear, tá? E esse dejeto nuclear aqui, ele se aglutina em blocos de quase 10 mil, quase 10 mil, ele se aglutina 9 mil e alguma coisa, né? Ou seja, cada bloco dele, você pode colocar quase 10 toneladas, tá? Cada bloco dele. E o mais notável desse dejeto nuclear é o calor específico dele. Ele tem um calor específico altíssimo, 7.44. Eu não sei como a gente vai conseguir utilizar isso no jogo, quando a gente vai ter acesso a isso no jogo jogado, né? Normalmente, mas é um calor específico altíssimo, tá? Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, tá? Apesar dele já evaporar acima de 526, né? Ele já evapora, mas mesmo assim a gente tem um range legal pra trabalhar com ele, tá? Depois que ele evapora, tá? O ponto de condensação dele de volta é 66 graus, tá? Então ele fica nesse loop meio estranho, de que tipo, ele evapora 526 e aí pra você resfriar ele voltar a ser líquido, você tem que colocar ele abaixo de 66.9, tá? E se você colocar ele abaixo de... Cadê? Se você colocar ele abaixo de 26, tá? Ele vira... ele volta a ser o córion aqui. Beleza? É um material meio estranho, né? Meio estranho, a gente não tá acostumado a trabalhar com isso no homem, tá? Aqui são as formas do cobalto. Nós temos açúcar derretido, né? É sucarose, né? É açúcar, né? Açúcar derretido, temos aqui o alumínio... o alumínio, desculpa, o urânio derretido, tá? Tem ali o seu calorzinho específico ali de 1.69, o açúcar tem 0.7, tá? É um calorzinho específico até legal, né? É um 0.7, é até legal de trabalhar. Temos nódulos de fosfato, eu não lembro se tinha nódulos de fosfato no jogo, Eu acredito que tinha, mas não... não tinha nome. Era... era Missing String, né? Era... era uma linha de comando que não tinha nome, né? No jogo, eu acho que já tinha nódulos de fosfato, mas por enquanto ele ainda não tem utilidade no jogo. Ele era tipo o que o Chofre era, né? Nódulos de fosfato, mas provavelmente logo mais vai estar sendo encaixado aí no jogo. O que mais que nós temos? Nós temos a sucrose, né? E ela depois, mais pra frente, eu vou falar como ela é produzida, tá? É um novo elemento aí no jogo. Temos a lama, né? Já já eu vou comentar um pouco mais a respeito da lama. Temos a lama poluída, também vou falar um pouco dela mais adiante. Temos o rádio, que também já fazia parte do... do... do jogo, né? Já tava no jogo o rádio, mas até o momento ainda não foi utilizado. Inclusive agora, no início dessa DLC, ele ainda não é utilizado. Temos o cimento de areia, tá? Que também já estava no jogo, mas ainda não tá sendo utilizado. Temos o minério de urânio, né? Lembrando que aqui em cima aqui é o urânio enriquecido e o urânio empobrecido. E aqui é o minério de urânio, né? Seria o que a gente iria encontrar pra escavar, né? E aqui nós temos yellow cake, né? Que nada mais é do que urânio concentrado. Isso existe na vida real mesmo, tá? O nome é yellow cake mesmo, tá? É urânio concentrado. Fora isso, temos um elemento meio estranho aqui, que já estava no jogo, mas... É... eu não sei exatamente o que eles pretendem com isso aqui, mas eles deram o nome de sínteses gás. Ele tem um... Praticamente a mesma característica do hidrogênio. É praticamente ele é um hidrogênio, tá? Ele tem ali o seu ponto de... Deixa eu até colocar aqui, ó. Ele tem ali o seu ponto de condensação em... Menos 252, né? O ponto de condensação dele, que é o mesmo do hidrogênio. E ele solidifica a menos 259, tá? É a mesma coisa do hidrogênio isso aqui. Tá? Ele fica ali como missing strings, tá vendo? Elemento ali, porque ainda não foi dado um nome pra ele quando ele é... Quando ele é sólido. Mas quando ele é gás, agora ele já está com o nome. Tá? Eu não sei exatamente o que eles pretendem com esse elemento aqui, Mas ele é praticamente o hidrogênio. Beleza? Então, de elementos novos, creio eu que pra mostrar é somente isso por enquanto. Já depois a gente vai dar uma introduzida melhor em outro vídeo. Temos agora as novas comidas. Tá? Eu não vou explicar nesse vídeo como elas são feitas, tá? Mas as novas comidas são essas. Grub Fruit Preserve. Tá? 2.400 calorias. Qualidade 3, boa. Tá? Temos o alface passado no micro-ondas, né? 800 calorias. Comida mais um. Tá vendo aqui que tem uma resistência à radiação agora, tá vendo? Ó. E aqui, ó. Já não tem nesse aqui, tá vendo? Tem um... Eu não sei ainda por que eles vão pretender colocar isso aqui, Mas provavelmente mais pra frente vai vir um material novo aqui na cozinha aqui. Provavelmente vai vir um outro tipo de forno, tá? Que vai trabalhar de uma outra forma, mas... É... Eu ainda não vi se dá pra fazer na estação gourmet isso aqui, mas eu creio que não. Essa comida, ela tá dentro do debug, né? Então provavelmente ela já vai entrar logo mais. Tá? Temos pipoca. Também é a mesma coisa. Só que o... É que ainda não trocaram o sprite, tá? É que eles deixaram o do alface aqui, mas se você ver aqui é... É outro grão. É um grão que vai usar. Não é um grão que vai ser usado. Então vai trocar ainda esse sprite aqui. Qualidade ruim, 800. Vocês vão perceber que... Ela é meio calorias. Vocês vão perceber que a maioria das comidas que foram inseridas são todas early game, tá? Ó. Isso aqui, ó. Seria um rango fruto em conserva, né? Esse aqui mais... Esse grub fruit preserve. É a mesma coisa. Tá? É a conserva desse grub fruit aí que depois eu vou comentar a respeito. Tá? Temos esse plant meat, 1200 calorias. Qualidade mais um. Swamp Delights. 2240 calorias. Qualidade ruim. Fog Jelly. 1840 calorias. Terrível. Post Grapefruit, né? Que é o grapefruit... O grub fruit queimado, né? Foi torrado. O amendoim. Mais um. A qualidade. 1200 calorias. Spindle Grub Fruit. Vocês perceberam que tem várias, né? Tem várias nuances aqui esse grub fruit, né? Depois a gente vai dar uma olhada nele melhor, mais pra frente. Tá? 800 calorias. Qualidade terrível. Gamma Mush. Tá vendo? Mesmo esquema. Também vai ser com radiação, provavelmente. Tá? Vai mudar o Sprite depois também. Não é esse aqui o Sprite definitivo. Mas já é uma comida nova. 1050 calorias. Pode ver que é a mesma caloria da barra de lama. Provavelmente vão alterar também. Tá? Qualidade ruim, mais um. Swamp Charge Hertz. Né? 2400 calorias. Qualidade nojenta, menos um. Tá? E a comida de melhor qualidade inserida. Mixed Berry Pie. 4200 calorias. Qualidade excelente, mais cinco. Tá? Por enquanto essas são as novas comidas. Depois a gente entra mais a fundo e como elas vão ser produzidas. Provavelmente algumas aqui ainda não dá pra ser produzidas. Eu acho que o Gamma Mush, esse Popcorn também, esse Microwave e Letuce também não são possíveis de ser feitos ainda. Tá? Mas logo mais vai ser, creio eu. As novas plantas que foram introduzidas. Começando pela famigerada Grub Fruit, né? Se você olhar aqui na descrição dela, ela diz que dá Grub Fruit, né? 2.000 calorias. E ela interage junto com uma criatura nova que mais pra frente eu vou comentar. Tá? Temos Swamp Shard. Que é tipo o novo nabo, né? Fruto de Excelente. Né? A colheita pronta. É só chegar e escavar ela que ela já vira o fruto já. É uma refeição nojenta menos um, mas é refeição de início de jogo, né? De early game. É pra pegar e comer no lugar onde tiver. Sem mesa, sem nada. Temos o Bog Bucket. Tá? Também libera aqui a comidinha que eu já mostrei lá embaixo. 1.840 calorias. Ah tá, eu não mostrei aqui o modo de Grub Fruit, né? Ela precisa de 15 a 50. Pressão do ar. Não, eu não vou falar isso agora. Eu vou falar isso depois no vídeo, tá? Só vou mais apresentar mesmo. Bug Bucket libera aqui o Bog Jelly, né? Temos o Tranquil Toes, né? Que é uma planta de decoração. Mellow Mellow. Mellow Mallow, né? Mellow Mallow. Também é uma planta de decoração. Temos o Spindle Grub Fruit Plant. Tá? Também libera ali, ó. 800 calorias. Tá? Temos o Saturn Critter Trap. É uma planta bem interessante. Essa aqui eu vou até mostrar pra vocês. Ela é assim. Quando ela nasce, ela é assim. Tá? E aí, se tiver passando uma criatura desavisada... Morbi. Aqui, ó. Pimba. Olha lá. E o que acontece quando ela faz isso? Ela fica soltando hidrogênio. Esse hidrogênio que tá aqui em cima aqui é dessa planta aqui, ó. E quando ela finaliza... Quando ela finaliza, tá escrito aqui que libera 12 mil calorias. Tá? Eu não sei ainda se isso é verdade. Porque são 120 ciclos no Selvagem, né? Acho que é a planta de maior ciclo de vida aí no Selvagem. 120 ciclos. E quando ela tá irrigada, né? São 30 ciclos só. Mas depois a gente vê isso aí, tá? Mas é muito interessante essa mecânica. Temos o Blizz Burst. Que é uma planta de decoração. E temos o Hidro Cactus. Que é uma planta de filtração. Tá? Mas depois a gente vai falar um pouco sobre ela. Tá? Ela dá menos decor aí. Beleza? Vamos continuar. Agora vamos lá para o que muitos aguardavam, né? As novas criaturas, né? Eu não sou muito fã de fazer criação no jogo. Mas temos aí novas criaturas e algumas mecânicas até interessantes, né? Temos aqui o Sweetling. Né? Sweetling. Bichinho meio estranho aí. Que tem as pernas gigantes. Não sei bem exatamente como é que a gente vai fazer para criar esse bicho. Mas a princípio a dieta dele é enxofre, tá? E é ele que produz a sucrose que eu mostrei aqui em cima aqui, né? É o açúcar. É esse bicho aqui que produz, tá? Porém, ele tem uma evolução, né? Ele é um pokémonzinho. Ele tem uma evolução que se você alimentar ele com a Spindle Grub Fruit ou a Grub Fruit diretamente, ele aumenta a chance dele colocar o ovo da outra criatura nova. Que é esse bicho estranho aqui, tá? Que é o... Esqueci até o nome. Grub Grub. Tá? Esse Grub Grub, ele interage com a Grub Grub Plant, tá? Que eu mostrei ali atrás, ali para vocês. Ele interage com ela para produzir outros... Eu não vou entrar nesses méritos ainda, tá? Só estou mais mostrando mesmo as criaturas, tá? Mas essa criatura aqui é uma evolução desta criatura aqui, tá? Beleza? Temos a abelha, né? A Bita e a Bita Larva. Por enquanto, elas são inúteis no jogo, tá? Elas não servem para nada. Elas não têm nenhuma função. Está escrito aqui que elas consomem dióxido de carbono, dão mais 30 de decor. Elas são agressivas, tá? Elas são agressivas. Então, tipo... Quando você for viajar para um planeta aí e você der de cara com uma Bita dessa aqui, ela vai te atacar, tá? Não importa o que aconteça, ela vai te atacar. Deixa eu colocar umas aqui para vocês verem. Olha lá. Está vendo? Olha ela atacando o bicho aqui em cima aqui. Olha lá, atacando os duplicantes, ó. Olha que filha da mãe. Ela é agressiva, tá? Ok. Ali ela morreu, né? Vocês viram que ela morreu. Porque ela é bem fraca, viu? Para falar a verdade. Elas ficam dormindo aqui dentro do dióxido de carbono. Elas estão meio bugadas ainda porque essa Bita Finery, né? Que é a refinaria de Bita. Provavelmente depois elas... Elas são bichos de radiação. Lá no preview, né? Quando mostrou o primeiro gif lá a respeito da DLC, né? Eu comentei que elas provavelmente seriam radioativas. E elas realmente vão ser, tá? Mas elas ainda não estão com essa função. Elas ainda não estão com essa função. Elas vão ficar dormindo aqui. Não faz muito. Está escrito depois que elas vão transformar metal, né? Em urânio. Então o urânio provavelmente vai vir daqui. O urânio produzido. Talvez vão encontrar eles em asteroides também. Mas o urânio produzido provavelmente vai vir daqui, tá? Pode ver que ainda está com uma plaquinha aqui de... Fora de uso, né? Muito legal essas animações da Clay. Mas ainda não está disponível ainda para ser utilizada. Temos o Scooch Rover. Que é um robozinho que eu ainda não encontrei ali no jogo normal. Porque eu estou só no debug aqui, só acumulando informação para passar para vocês, né? Ele tem uma bateria interna de 180 mil kJ. Ó, 180 kJ. 180 kJ, ou seja, 180 mil kJ. Eles são robôs que provavelmente são usados para escanear. Agora eu não sei se é o asteroide ou se é o mapa em volta do asteroide, né? O cluster, né? Que eles são encontrados. Eu acho que eles são encontrados pelo mapa, tá? E quando acaba a bateria deles, eles ficam assim. Bateria morta e aparentemente não dá para recarregar. Está escrito que eles têm uma bateria química? Por enquanto, não sei ainda muito bem, tá? Está escrito aqui que ele é um robô curioso, né? Que explora remotamente o planetóide, né? Mas vamos ver, né? Mais para frente é isso aqui. O Grubby Grubby eu já mostrei. E temos aqui a criatura mais notável. Que também é aparentemente a mais bugada atualmente, né? Que é esse bicho estranho aqui que é o Plug Slug. Que ele produz 400 watts, mas só à noite, tá? Só quando ele dorme. Ele produz, nessas anteninhas dele aqui, ele produz eletricidade. Vou deixar anoitecer para vocês verem. Olha aí. Anoiteceu. Eles estão dormindo. E aí quando eles dormem, eles se conectam aos cabos. Eles dormem também sem se conectar aos cabos, tá? Só que eles ficam com o aviso de desconectado. Olha lá, tá vendo? Eles ficam com o aviso de desconectado. E aí quando você conecta, eles não acordam quando você conecta, tá? E eles ficam durante o período noturno inteiro dormindo. Aí já acordaram já, tá? Eles estão extremamente bugados, na minha opinião. Eles estão produzindo 400 watts cada um. E quando eles estão domesticados, eles estão produzindo 1.600 watts. Mas isso é coisa para um vídeo futuro. Por enquanto é só para mostrar as criaturas novas que tem disponível, que são essas. Continuando, vamos para as novas estruturas. Teve algumas mudanças que foram feitas em algumas estruturas, em algumas criaturas também. E a gente deixa para falar mais para frente, tá? Que veio como correções de patch, essas coisas, tá? Mas aqui em primeiro ponto aqui, eu gostaria de mostrar que agora o desodorizador consome 5 watts, né? Teve algumas mudanças também, por exemplo, o pacu. A alimentação do pacu. Tem algum pacu disponível aqui para dar uma olhada? A alimentação do pacu agora é gigante. Aqui, ó. Vou pegar um pacu aqui. Não é mais só alga. Olha aí a alimentação do pacu agora. Agora essa é a alimentação do pacu. Eu estou vendo muita gente dar muita atenção para a atualização e está deixando de lado as coisas que já tinham no jogo, tá? Só que mudou bastante coisa mecanicamente no jogo, tá? Do que tinha antigamente. Então, só porque você criava o pacu de um jeito antigamente, não quer dizer que você crie desse jeito agora. Mas beleza. Depois, mais para frente, a gente comenta sobre isso. Vamos lá. Primeira estrutura. Estação de sublimação. O que essa estação faz? Ela é uma estação que ela pega a terra poluída e sublima ela, né? Ou detona ela ali dentro, ali. Então, ela acelera o processo de sublimação da terra poluída, que é muito lento. Se você pegar uma tonelada de terra poluída e deixar ela para sublimar, ela vai ficar mil ciclos lá e não vai sublimar inteira. Porque a taxa é muito baixa. Então, eles fizeram essa máquina aqui que consome 60 watts, tá? E ela sublima, se eu não me engano, são 600 e... Tá marcado aqui, ó. 660, acho. Ela pega 1 kg, né? De terra poluída e sublima em 660 gramas de oxigênio poluído, tá? Não é oxigênio. Beleza? Não é oxigênio. É oxigênio poluído. Aí vocês me perguntam, ah, Marcelo, mas para que serve isso? Ah, várias funções. Pode criar bolha agora. Não precisa mais de uma fumarola de oxigênio poluído. Não precisa mais ficar fazendo lagos imensos de água poluída, né? Essas coisas. Então, tipo, oxigênio poluído tem suas utilidades no jogo, tá? E antes que me perguntem, sim, é possível superpressurizar ela da mesma maneira de sempre, tá? Isso não mudou. Isso mecanicamente já está inserido no jogo, isso aqui, tá? Isso aqui é mecanicamente inserido no jogo. Olha lá, tem 3.000... 3 toneladas aqui de oxigênio poluído aqui dentro, aqui, ó. E ela não para, tá? Mesma esqueminha da célula eletrolítica, só que uma automação um pouco mais simples aqui, né? Não tem trabalho nenhum. E como ela não tem resíduo, é só jogar a terra poluída ali que ela faz o que tem que ser feito. Pelo menos por enquanto ela não tem resíduo ainda, tá? Pelo menos por enquanto. Mas eu acho que mais pra frente talvez ela tenha, sim, algum resíduo, viu? Pelo menos terra. Acredito eu. Né? Porque tá detonando ali mil gramas, tá sumindo com 440... com 340 gramas, né? 340 gramas de terra tá sumindo. Mas beleza. Vamos lá. A outra estação é Slush Press. É uma prensa de lama, tá? O que que ela usa? Ela usa a lama mesmo. Deixa eu copiar uma lama aqui. Copiar lama. Pintar aqui. A lama é que nem areia, tá? Ela é instável. Deixa eu ver se tá aqui pra fazer, tá? Aí o que que os duplicantes fazem? Carregam ela com lama e... Hum, tá meio bugadinha ali. Eles ficam pul... Aí, beleza, Nico. Obrigado. Tá vendo? Eles convertem a lama em água e... Tá escrito aqui, ó. Converte a lama em 60 de terra, né? E água. 90 quilos de água. Tá vendo? 150 quilos, transforma em 60 de terra e 90 de água. A água pinga aqui embaixo, tá? E temos também a lama... Copiar. A lama poluída. Uma pintada nela aqui. Tirar ela daqui. Deixa eu tirar pra não fazer mais essa. Só faz essa aqui agora. Aqui é o mesmo esquema. A lama poluída. É o mesmo esquema, né? Libera a terra e a proporção é a mesma. Tá? Proporção é a mesma. Só que aqui libera a água poluída, né? Ao invés da água normal, libera a água poluída. 10 quilos, tá? Sai de 10 em 10 quilos. Sai 9 blocos de 10 quilos, tá? É early game, né? Como vai ter bastante lama no início do jogo, é um material aí interessante, né? Ela gasta 120 watts. Vamos ver. Vamos ver se vai ser realmente útil mais pra frente, né? Continuando com as estruturas novas. Temos a estação de máscara de oxigênio. Pelo que eu vi, acredito que a estação de máscara de oxigênio não é fabricável. Deixa eu até colocar aqui só pra tirar essa dúvida. É, ela não é fabricável. Pelo menos não nessa estação aqui. Ela já vem junto com a estação. Então se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui. Tá vendo que ela tá mostrando ali que não tem nenhum filtro designado? Ó, eu vou clicar nela. E vou colocar... Deixa eu tirar aqui o debug aqui da tela. Tá vendo? Não tem nenhum mineral, mas eu vou colocar aqui cobalto. Aí alguém vai trazer... Vou colocar tudo, na verdade, né? Aí alguém vai trazer aqui. Vamos trazer mais. Tá vendo que ela tá puxando o que tem em volta, né? Ela não tem sistema de entrada. Pode ver que ela não tem de gás nem de líquido, ó. Ela puxa o ambiente que tá em volta. Ela é como uma bomba, tá? E ela vai armazenando esse conteúdo aqui. Ó lá, oxigênio. Tá armazenando aqui. Depois, no final, quando ela termina, a portinha abre. Quando tem o suficiente, a portinha abre. E fica a máscara de oxigênio disponível ali. Funciona como estação de traje, tá? E essa máscara de oxigênio, ela não tem isolamento térmico nenhum, nem nada. É só um respiro maior pro duplicante. Pra, tipo, no early game, você conseguir ir mais longe com o seu duplicante. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Já mostrando a nova estrutura, que é o teleporte, né? Esse aqui é o transmissor. Tá? Vou selecionar o Darcy aqui. O Darcy vai vir correndo pra cá. Pegou a máscara lá atrás, ó. Tá pronto aqui. E vamos completar o teleporte. Quando a gente faz esse teleporte no Darcy, ele vai pra o asteroide designado. Olha lá. Tem um morto aqui, que é o Thales, que eu trouxe ele pra cá pra explorar o asteroide, né? Depois, já já, eu vou mostrar pra vocês porquê. Ele morreu aqui. Tá vendo? Ele fica com a reservinha de oxigênio a mais ali, ó. Tá vendo? A barra de oxigênio dele desce bem mais devagar, ó. Tá vendo? Mas não tem isolamento nenhum, tá? E, continuando, temos a estrutura que é o Criotank, né? Que é o tanque criogênico. E você clica nele e você encontra um duplicante. Olha lá. Catinga foi liberado. Aí. Você encontra novos duplicantes agora nos Criotanks, né? Infelizmente, o Catinga vai ficar por aí e vai morrer pra eu poder mostrar pra vocês o... Ah, não. O teleporte transmitter eu já mostrei lá, né? Agora eu vou mostrar a volta pra vocês, que é quando eles voltam. É só ele acordar aqui. Infelizmente, o Catinga vai ficar por aí, tá? Vamos, Darcy. Pra cá. Entrou. Completa o teleporte. Ele... Upt! Volta de novo lá pro asteroide que a gente tava. Olha lá. Devolve a máscara pra estação. A máscara ficou no chão. Tá? Mas por quê? Porque encheu aqui, provavelmente. Não tem problema a máscara ficar no chão. É... A gente pode pôr pra coletar ou pode pôr pra um duplicante ficar usando ela o tempo inteiro. É... Igual o traje. Tá? Mas quando acabar ela não recarrega. Ela só recarrega na estação. Beleza? Essas aqui são as estruturas novas de transmissão e de recepção. Tá? Lembrando, tá? Que não é festa do caqui, tá? Ela... É... São cinco ciclos pra recarregar. E não dá pra carregar ela com a energia, tá? Ela é recarregada através de uma bateria química, provavelmente. Igual o robôzinho lá. Tá? Então, ela não usa energia. Ela... Ela carrega normalmente aí durante cinco ciclos. Tá? Continuando nas estruturas novas. Você pode ver que tem uns pós novos, né? Tem umas estruturas de interesse novas, né? Agora tem essas daqui dos teleportes e tal. Continuando aqui. Nós temos o Warp Pipe Input. Tá? E esse Warp Pipe Input, ele finaliza com Warp Pipe Output. Tá? Eu vou lá no outro asteroide pra vocês verem. Agora tem a barrinha aqui lateral. Você escolhe os que você já foi. Né? Eu vou descer aqui. Eu já deixei tudo preparado já pra vocês verem. Aqui nós temos um Warp Pipe Input. Tá? Você tem que clicar nele e você tem que ativar ele. A transmissão dele. Então, quando você clica aqui, você ativa primeiro o Input. Tá? Eu vou ligar aqui o gás. E vou ligar a água aqui. O líquido. E vou jogar alguma coisa aqui pra esse troço aqui. Copiar aqui qualquer coisa. Carar aqui. Vou fazer isso. Ele vai carregar. Tá vendo? Ele tá carregando três coisas pra dentro disso. Tá carregando líquido, gás e sólido. Tá carregando pra cá. E pra onde ele tá mandando? Ele tá mandando lá pro meu... Pra minha recepção. Né? Pra onde eu liguei o outro. Peraí. Aqui, ó. Ele tá mandando tudo pra cá, ó. Então eu tô conseguindo teleportar produtos, né? Líquidos, sólidos e gasosos entre asteroides utilizando isso aqui. Isso aqui já tinha um mod, né? Que era assim. Né? Era o Warp Pipe mesmo, se eu não me engano, o nome do mod. Tá vendo? Você pode fazer tranquilo isso aqui. Lembrando que você tem que ativar, tá? Você tem que ativar o... Primeiro você ativa o que envia, tá? Quando você ativa o que envia, provavelmente ele fica salvo na memória. Tá? E aí quando você ativa o que recebe, eles ficam linkados um com o outro. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Tá vendo? Você pode desativar a estrutura, mas eu acho que você não pode mais deslincar essas duas estruturas. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não dá mais pra deslincar essas duas estruturas, tá? Então agora você consegue teleportar entre essas estruturas, tá? Antes de ir pra parte dos foguetes, deixa eu mostrar mais umas coisinhas aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Alguns pequenos detalhes aqui de debug mod, né? Pra vocês já saberem o que que vem aí pela frente. Entrando aqui na parte de equipamentos aqui, a gente vê agora que tem um trajezinho chamado Amigo Balão. O que que ele faz? O duplicante vem e pega um balãozinho. E o balão, como todo mundo sabe, deixa o duplicante com mais oito em vários atributos. Eu não vi se ainda tá mais oito, tá? Mas é isso que faz. Já já alguém vai vir aí pegar. Continuando aqui com a aba equipamentos. Eu tô acelerando pro vídeo não ficar muito longo, tá? Temos o traje de chumbo. Já já vai aparecer provavelmente a estação que fabrica. Parece mais um traje de apicultor. Mas ele é pra isolar a radiação. Tá, falar em isolamento de radiação, acho que eu comentei aqui embaixo do alface aqui, tá? Ele, a resistência à radiação não é da comida, tá? É quem come, tá? Acho que eu não deixei claro, mas é quem come. Quem come aumenta a resistência à radiação. Vamos lá, continuando aqui. Temos, além do traje, temos aqui as máquinas de oxigênio e tal. Isso aqui, beleza. Isso aqui eu já tinha já. Ok. Voltando aqui. Temos na parte de industrial. Agora nós temos a pílula anti-radiação. Os aplicantes vão vir aí comer, provavelmente. Olha lá, comeu. Temos... Opa, o jogo me trolando aqui. Tem as outras medicinas, né? De radiação. Tem a média, né? Aqui, ó. Intermediária. Tem esse heat cube aqui. E eu ainda não sei pra que que serve, mas é isso aqui. É tipo aquele negócio que vinha, trazia do espaço. Tá escrito que ele segura calor, mas ele não segura calor nenhum, tá? Ele fica com a temperatura que tem aqui. É feito de diamante. Não sei bem porque isso tá aqui. Talvez seja um erro, tá? Outra coisa interessante também, que foi inserido, mas ainda não tá sendo usado. É a parte de cometas. Tá? A parte de cometas ficou bem interessante. Deixa eu pegar um lugar aqui vazio aqui pra mostrar. Pode ser aqui dentro mesmo, tá? Temos agora cometa rochoso, cometa de ferro, cometa de cobre, cometa de ouro, cometa de fullerano, cometa radioativo, né? Que solta o negócio lá em cima. Esqueci o nome. Cadê o nome dele? Esqueci o nome do material novo. Aqui. Corium, tá? Ele vem como Corium. Tá? Nesse... Deixa eu ver mais aqui. O que mais tem de interessante aqui. Cometa de poeira. Temos o... Defunct satélite. Isso aqui é interessante até mostrar aqui. Pra vocês verem que legal. Aqui, ó. Solta um... Cai um satélite. Tá? E você pode vir investigar. E o duplicante vai encontrar... É... Só que não tem traje aqui, né? Pra eles virem... Deixa eu desabilitar isso aqui. Pra alguém conseguir ir lá e investigar. Aí, beleza. Tem alguém aqui investigar, por favor. Pra não passar vergonha. Ok. Vou trazer outro duplicante, então. Não sei se ficou embaixo aqui. Mas eles aí encontram o que tá dentro do satélite já. Como tá no modo debug, é... É meio complicado, meu. No modo debug, as coisas não acontecem da maneira que deveriam acontecer. Que nem, por exemplo. Eu tô com... A sucrose aqui a 3.700 graus aqui. Só que... Ela é... O ponto de ebulição dela é 726 graus, tá? Isso aqui você só consegue fazer no debug, tá? No jogo normal não tem como você deixar ela líquida nessa temperatura. Tá? É... E tem mais um cometa. Um cometa aí que eu acho que o Renato vai gostar. É esse último cometa aqui, que é o Snack Bomb. Ele é um cometa que faz... Decoração. Aí, Renato. Tua cara. Florzinha. Não sei muito bem pra que que vai servir, mas... Faz isso aí. Tá? É um meteoro aí de... De decoração. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu comentar a respeito, algum detalhe. É... Tem mais uma doença, tá? Que é chamada radiação. É... Aqui, contaminação por radiação. Mas ainda não tem... É... Não tem nada. Ela não tem... Não tá disponível ainda. Mas ela já tá na aba de doenças, já. Aqui é... É... Dejeto nuclear com... Germe de infecção alimentar. Tá? Beleza. É que eu deixei o Thales aqui. Porque agora tem algumas doenças novas que não são de fato doenças, né? Tem o Luto, né? Que o duplicante morreu. Né? Tem esse Yook Lounge, né? Que é o pulmão de gema, eu acho. Acho que... Não, não é... Não, Yoke é... Yoke é gema, né? Yoke eu não sei o que que é. Mas é quando eles respiram oxigênio poluído, aumenta a taxa deles de consumo de oxigênio. Né? Porque o oxigênio vem sujo, então eles têm que respirar mais, né? Então aumenta a taxa em 30 gramas por segundo. Então os duplicantes, quando eles estão respirando oxigênio poluído, eles respiram mais. E tem mais um que é esse daqui. De ficar dentro da radiação. Mas ainda não tem nenhum... Nenhuma coisa que realmente vai... Tá detonando os duplicantes ainda não. Mas já tem pretensão. Tá? Mas já tem pretensão. Agora você tem uma HUD nova aqui. Que... Ela mostra o cluster que você tá, né? O que que é o cluster? O cluster é o local no mapa estelar aonde você se encontra, né? A região. É o sistema solar. Né? O cluster é o sistema solar da região onde você tá. Tá? Ele mostra os asteroides que você tá e os foguetes que você tem. Tá? Tem a parte de diagnóstico que mostra as camas, o ar, tá? As plantações, comida, duplicantes parados, estresse. Tá? Tem mais coisa pra mostrar aqui, ó. Tá vendo? Você pode escolher o que você quer. Você pode filtrar o que você quer, né? E os materiais também. Agora você pode filtrar os materiais que você quer. Tá? Você pode colocar aqui pra ver todos os materiais. E aí você escolhe o que quer e o que você não quer. Olha o lag que dá no jogo abrir isso aqui. Tá? Quando você fecha, volta ao normal, tá? Quando você fecha o jogo, volta ao normal. Então agora você pode escolher os materiais que estão aqui. Ou seja... É... Ah, tá vendo? Mostrou que os banheiros ali. Eu só tenho 9 pra 14 duplicantes. Tá? Então ficou bem interessante. São os mods sendo incorporados no jogo, né? Agora sim, vamos para a parte dos foguetes. Bom, vamos lá. Parte de foguetaria. O que que tá acontecendo no jogo? Muita coisa agora, tá? Eu não vou me estender muito na parte dos foguetes, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui por cima aqui pra vocês verem o que que tá acontecendo. Mas basicamente agora a gente tem 3 opções de foguetes, tá? Mas não mostrei a tela de pesquisa, né? Tá? Agora é assim. Tá? Tá subdividida agora. Você pode escolher o que que você quer. Tá vendo? Foguetes, medicina, automação. Agora você pode ir mais focado, né? Por exemplo, você quer trabalhar com a parte de transporte, né? Então você foca nesses aqui, ó. Transporte de líquido, transporte de sólido, transporte de duplicantes. Tá vendo? Ó, transporte de sólidos aqui, né? Ué, criatura? É, não é bem transporte, né? Mas tudo bem. É, comida. Você clica em comida, já mostra pra você toda a aba de comida. E assim vai. Bom, vamos lá. Quando você clica aqui na aba de foguetes, tem 3 tipos de coisa. Tem o telescópio, a plataforma de foguetes e o payload opener. Tá? Esse payload opener, ele acho que ainda não tá habilitado, tá? Eu não soube utilizar ele, mas eu acho que ele ainda não tá habilitado, tá? Provavelmente ele vai ser conectado com alguma outra coisa depois. Porque tá escrito aqui que os duplicantes vêm trazer ou talvez jogando no modo survival normal a gente acabe conseguindo utilizar ele, né? Mas aqui no debug eu não consegui utilizar ele ainda. Mas ele é o tipo de um filtro, tá? Tudo que joga dentro dele, ele separa. Pode ver que aqui nele tem saídas. Tá vendo? Tem saídas. Lembrando que cano amarelo é de filtro, né? Cano amarelo é de filtro. Então ele filtra líquidos, sólidos, né? Líquidos, sólidos e gasosos. Tá vendo? Ele tem 3 tipos de saída. Ele tá mostrando ali, né? Nele ali, tá vendo? Gasoso, líquido e sólido, tá? Temos o telescópio. O telescópio ele é meio... Ele é auto-explicativo, né? O duplicante vai sentar aí e vai observar. O que o duplicante vai observar? O duplicante vai observar o mapa estelar. Que agora já tá tudo pesquisado, né? Que eu já usei o modo debug pra habilitar inteiro, pra gente ver tudo que tem em volta. Mas quando você começa, você começa com tudo preto aqui em volta, tá? Você não tem visão nenhuma. Então o telescópio ele vai ser usado pra você conseguir ver, né? Em volta, né? Conseguir enxergar mais adiante, tá? O foguete ele não explora, tá? O foguete ele só consegue ir pra onde você já viu, tá? O foguete ele não funciona como um duplicante, tá? Então não dá pra explorar com o foguete. Pelo menos por enquanto ainda não dá pra explorar com o foguete, né? E aí você constrói a plataforma. A plataforma de foguetes. Aí que beleza, ó. Plataforminha de foguetes. E como é que você monta os seus foguetes agora? Você monta os seus foguetes diretamente na plataforma. Então você clica aqui. Você clica em novo foguete. Tá? Aí você escolhe os dois tipos de motores que tem disponível. Que é o motor a dióxido de carbono e o motor a açúcar, né? São os dois modos de motor que tem por enquanto, tá? O motor a açúcar ele é mais fraco do que o a dióxido de carbono, tá? É só isso que usa, tá? Não usa, pelo menos por enquanto, não tá usando nenhum tipo de oxidante. Eu coloquei aqui, mas não usa. Se eu tirar esse daqui, por exemplo... Olha que legal a animação de você trocando as... Eu tirei aqui o oxidante, ó. E o foguete continua com o range de 6 tiles, ó. Ou seja, eu posso viajar com esse foguete aqui 6 tiles. O que que muda você ir aumentando a quantidade de... De locais onde você vai colocar o foguete? Muda a velocidade, tá? Esse foguete desse tamanho que ele tá aqui agora, Ele vai viajar a 3.3 tiles por ciclo. Então, a cada ciclo, ele vai pular 1, 2, 3. E ponto 3, né? Ele vai viajar essa metadinha aqui também, tá? Então, é isso que muda agora, tá? A distância vai ser sempre a mesma. O que vai mudar é a velocidade de deslocamento. Então, você vai clicar aqui, você vai escolher novo foguete, vai escolher seu motorzinho, vamos colocar aqui um motor a dióxido de carbono e vai construir. Lembrando que eu tô no debug, né? E aí tá pronto ali o seu motor. E aí você tem várias opções do que colocar aqui. Lembrando que esses foguetes, eles são mid-game, tá? Eles não são foguetes do late-game, tá? Os foguetes do late-game ainda não entraram no jogo. Então, tipo, distâncias mais longas ainda vai vir mais pra frente. Isso aqui é coisa de mid-game, não esqueçam, tá? Tem o... A dióxido de carbono, ele viaja 6 tiles, né? 6 bloquinhos. E o açúcar viaja 2 tiles, tá? De distância. Então, é pra distâncias curtíssimas, né? Motor açúcar e o motor a dióxido de carbono consegue ir um pouco mais longe aí. Pode ver que conforme ele tá enchendo ali, tá aumentando a quantidade que ele consegue ir. O que a gente precisa pra lançar o foguete? A gente precisa aumentar a quantidade de coisas que a gente coloca nele, né? A gente precisa de pelo menos o motor. Precisa de pelo menos a cápsula que vai levar os duplicantes. Vou pôr aqui a cápsula aqui em cima aqui, tá? Precisa de pelo menos isso aqui pra viajar. Porque agora eu tenho que colocar um duplicante aqui dentro. Ou não, tá? Que você pode também fazer uma sonda não tripulada. Tá? Mas depois, mais pra frente, a gente fala sobre isso. Então, vamos lá. O que é que você precisa pra lançar, né? Um voo tripulado, né? Você precisa clicar na sua cápsula. Você precisa de um duplicante, né? Eu acho que ele não vai conseguir entrar aqui porque não tem acesso. Deixa eu tirar alguma coisa aqui. Deixa eu tirar essa plataforma aqui. Acho que se eu desmontar, desmonta tudo. Não, continua o foguete aí. Vamos saber. Deixar assim. Aí o duplicante consegue acessar isso aqui. Tá? Precisa do duplicante lá dentro. Eu coloquei aqui o Luan pra vir pra cá. Tá tudo certo. Só esperar o Luan entrar aqui. Aí você precisa do destino. Vou mudar aqui o destino. Vamos colocar aqui do ladinho aqui. Tá? E você precisa... O que agora? Não precisa de nada. Só precisa lançar. O duplicante não entrou? Ah, o Luan vindo. Dá a velocidade que o Luan tá vindo. Calma, Luan. A automação continua. Ah, ele veio voando, filha da mãe. Olha lá. Lançou. Já era. O foguete foi lá pro mapa estelar. Enquanto o foguete tá no mapa estelar, tá? Ele fica aqui. E aí você pode executar várias ações. Como eu não montei o foguete inteiro aqui, Eu vou fazer no próximo pra vocês verem. Eu não tenho nenhuma ação possível aqui. Tá? Mas o Luan, ele tá aqui dentro. Tá? E se eu colocar na vista interior, Ele tá aqui. Ele tá consumindo oxigênio. Ele tá precisando de comida. Ele precisa de moral. Ele precisa de tudo que ele precisa na base. Tá? Não tem mais essa de você mandar o duplicante pro espaço sem nada. Então aqui dentro você pode, por exemplo, Colocar um banheirinho pro duplicante. Pra ele ir no banheiro. Você pode colocar aqui dentro uma caminha pro duplicante. Pra ele dormir. Vou colocar uma caminha aqui pra ele. Cadê? Uma escada aqui desse lado aqui. Assim. E aqui vamos colocar uns bloquinhos aqui. Assim. Vou colocar uma caminha aqui pro Luan. Isso aqui é pra vocês terem ideia do que tem que ser feito pro duplicante ficar lá dentro. Tá? Tem que trazer a comida pra cá também. Não esqueçam que vocês vão precisar de alimentar o duplicante. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Talvez uma estação de traje. Não sei. Porque ele vai ficar o tempo inteiro com o traje aqui dentro. Então você pode, por exemplo, desequipar o traje dele aqui dentro. Olha. Ele já fez xixi dentro do traje já. Não esquece que você tem que levar um pouco de terra, né? Se você for usar o banheiro de privada. Você pode trazer líquido pra cá, pra dentro. Você pode fazer várias coisas. Eu não sei se líquido vai dar pra trazer pra cá, pra dentro. É verdade. Depois eu tenho que olhar isso. Tá? Mas você tem que deixar uma atmosfera ali dentro que o duplicante consiga sobreviver. Por exemplo, que nem agora. Ele tá sem oxigênio. Eu tirei o traje dele e ele tá sem oxigênio. Eu vou pôr um oxilito aqui só pra ele não morrer. Opa. Mas tem que tomar muito cuidado quando você for mandar seu duplicante agora pro espaço, tá? Acabou essa bagunça aí. Aí. Respira aí, Luan. Acabou essa bagunça, tá? E você consegue fazer isso agora. Tá? Com os duplicantes. Então se eu voltar pro mapa estelar aqui. Vocês vão ver que tá mostrando ali que ele ainda tem disponível 6 tiles, né? Ele tem um tempo de recarga pra ir se movimentando. Aí. Beleza. Ah, é. É a velocidade dele, né? Esqueci desse detalhe. Tem a velocidade entre os tiles, né? E desse foguete aqui atualmente é 8.3 por ciclo. Tá? Então ele consegue andar 8 tiles. Só que ele só tem combustível pra 4, tá? Então vamos fazer o Luan voltar pra casa. Né? Mudar destino aqui dele. Direto pra casa. Vai lá, Luan. Aí ele vai voltando aos poucos agora. Durante um ciclo ele vai conseguir andar 8.3 tiles. Tá? Isso é um foguetinho normal. Um foguetinho básico. Tá? Vamos voltar agora aqui. Esse é o cluster, tá? Que eu falei pra vocês. Tá? Isso aqui é o cluster. Tudo isso aqui é o cluster. Então eu acredito que vão ter mais clusters. Tá? Depois, mais pra frente, eu acredito que vai ser possível viajar entre clusters. Por isso que vai ter ainda a foguetaria maior, né? A foguetaria pesada. Por enquanto, essa aqui é a foguetaria média. Tá? E você não consegue, por exemplo, ir pra um asteroide. Por exemplo, pra esse asteroide aqui. Por quê? Porque não tem a plataforma de lançamento. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que vir pra cá e construir sua plataforma de lançamento aqui pro foguete conseguir pousar aqui. Tá? E tem que ter espaço pro foguete pousar. Tá? Não esqueçam disso. Beleza? Então tá bem complexo aí a parte do foguete. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte agora do outro foguete. Eu vou voltar aqui no meu aqui. Eu tenho um foguetão gigante aqui. Tá? Essa aqui é a cápsula dele. Então eu tenho várias cápsulas nele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma por uma. Cadê? Vou mostrar aqui uma por uma aqui do que dá pra colocar. Então a gente tem o motor de óxido de carbono, o motor açúcar. Tem a cápsula que é aquela pequenininha que eu mostrei pra vocês já. Tem a cápsula grande que cabe em três duplicantes. Né? Tem aqui o bico, né? Que vai em cima da cápsula, que senão você não consegue lançar o foguete. E essa cápsula pequena ela tem o próprio bico, né? O nariz, né? É o nariz. Tá? A cápsula grande ela precisa desse nariz. Tá? Tem a carga orbital pra você lançar cargas no planeta. Tá? Tem o Scout Rover que é pra você verificar os planetas. Dá uma olhada na atmosfera dele. Ver como é que ele é. Pra poder observar, né? Antes de descer. Né? Tem o estabilizador que é pra você... Provavelmente... É... Provavelmente não. Tá escrito aqui. É quando você não tem uma plataforma de pouso. Tá? Você pode colocar isso aqui. O Trail Blazer Modular. Tá? Que ele libera isso daqui. Cadê? Eu tinha um aqui em algum lugar. Não. Acho que eu não coloquei. Mas já já eu mostro pra vocês. Tem o tanque de oxidante que não precisa. Tá? Por enquanto não precisa. Eu não sei por que que tá aqui. Mas pelo menos por enquanto tá dando pra fazer sem ele. Tá? O Cargo Bay, né? Que já tinha, né? Pra carregar sólidos. Né? Transporte de gasosos. Transporte de líquidos. Então são todos esses módulos que tem aqui por enquanto. Vamos lançar esse foguete aqui. Deixa eu ver como é que tá essa cápsula aqui dentro. Vou colocar o Luan, o Thales e o Otávio pra vir pra cá. Crew Members. Vou colocar aqui. Eles conseguem chegar aqui pra facilitar. Vamos dar uma olhada lá dentro. Interior. Ó o interior. Ah, já tem comida e oxilita. Eu já deixei aqui. Ó, o Otávio já chegou. Tá vendo? Não sei se é interessante colocar uma estação pra tirar. Ou se é melhor desequipar o traje já quando entra. Não sei. Depois a gente tem que ver isso aqui. Mas aqui você tem um espaço bem maior pra fazer um alojamento aqui pra três duplicantes. Alguma coisa assim, tá? Então pode fazer os seus alojamentos aqui. Você pode construir. Se eu... Pode construir assim, por exemplo. Ó, fazer... Acho que dá pra fazer salas aqui dentro também, tá? Então tipo se eu colocar a cama aqui e colocar... Aqui não dá porque vai ficar muito pequeno. Vai ficar com nove blocos, né? E nove blocos é muito pequeno. Pra ser um quarto. O mínimo é doze blocos. Mas eu acho que dá pra criar salas aqui dentro também, tá? Isso aqui é como um mini mapa, tá? É uma mini base, mini micro base, né? Isso aqui é uma micro base que você tem que deixar o suficiente pros duplicantes conseguirem... Viver aqui dentro. Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Então... Tudo pronto pro lançamento. Aí você pode lançar o seu foguete. Foi. Lançou. Vai-se embora. Ó o peso. Tá vendo como é pesado? Ele demora mais pra lançar. Vocês viram que o foguete pequeno lançou rapidinho? Acho que ainda tem gente aqui dentro aqui, né? É o Luan. Ele já saiu e foi pro outro, né? Voou. Ele tá lá do lado de fora já, esse foguete. Ele tá aqui. E aí, com ele do lado de fora... Eita, peraí. Não botei pra fazer isso, não. Ah, eu tinha colocado 5. Mas ele não consegue chegar lá, tá? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pelo que eu vi, dá pra você parear foguetes, mas não dá pra transferir recursos. Pelo menos por enquanto ainda não dá pra transferir recursos. Peraí que meus duplicantes estão morrendo. Eles estão sem comida. Aí, pronto. Morreu gente ali de fome. O Galadriel morreu. O Galadriel não aguentou. Beleza. Aí o foguete tá lá do lado de fora. Tá no mapa estelar aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um raio de ação aqui em volta do planeta aqui? Deixa eu até parar aqui. Vou dar pra cá. Eu quero que o foguete fique parado aqui. Ó, eu tenho vários módulos aqui. Eu posso dar um deploy aqui. Esses dois aqui eu não consigo porque esse asteroide aqui, ele já é meu. Então eu já sei o que fazer aqui nesse asteroide aqui. Então eu não preciso fazer exploração e nem colocar esse trailblazer aqui, módulo aqui, ó. Mas eu posso, por exemplo, colocar esse orbital módulo aqui. Eu não sei se ele já tá funcionando. Ó, não tá. Quando eu dou deploy nele aqui, eu não consigo ver aonde colocar ele. Tá vendo? Então eu perdi esse módulo aqui. Mas eu vou viajar, por exemplo, pra cá, pra esse outro asteroide aqui. Aqui ele consegue chegar. Tá. Vamos aguardar ele chegar lá. Aí quando ele chegar lá eu já retorno. Beleza. Quando você chega na parte superior aqui, na órbita, né? Quando você chega na órbita do asteroide que você quer pousar, aí você ganha acesso à visão da superfície dele. Tá vendo? Então se você quiser, se você tiver as sondas, você já pode chegar e começar a exploração desse asteroide. Por exemplo, esse aqui é um asteroide de limo. Vou revelar ele inteiro. Ó, o que que tem nele aqui? Tem um vulcão de tungstênio. Outro vulcão de tungstênio. O que que tem mais nele? Tem mais um vulcão de tungstênio. Tem magma. Tem o que mais nele? Tem minério de ferro. Tem várias coisas nele aqui que são muito úteis no jogo, né? Principalmente o limo, né? Limo, alga. Alga não é mais tanto, né? Porque agora com os peixes comendo várias sementes, a alga pode ser que não seja mais tão valiosa assim. Ela é muito boa para a criação de pacu, né? Tá vendo? Você ganha acesso, você ganha visão da superfície só quando você chega com o foguete na parte superior. Para você pousar, você tem que colocar algumas coisas. Mas eu acho que eu não posso fazer porque talvez o meu foguete seja grande demais. Eu estou com essa leve impressão. Então, vocês perceberam que nesse asteroide que eu vi aqui, eu não consigo teleportar para ele. Não tem teleporte, ó. Esse asteroide aqui. Então, eu só consigo chegar nele através de sondas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descer com uma sonda aqui para começar a construção da minha plataforma. Aí, com a plataforma construída aqui, aí beleza. Aí eu consigo, acho que pousar agora, talvez. Deixa eu ver se eu consigo mesmo. Vou mudar aqui. Mudar e pousar. É, claro que ia dar bug, né? Aí, pronto. Voltei. Bom, provavelmente não deu para pousar porque... É, eu acho que o foguete era... Ele pegava mais alto do que isso aqui, ó. Então, vai ter que tomar cuidado com isso. Eles vão ter que fazer alguma coisa para eles. Vão ter que aumentar essa área aqui, né? Isso aqui está muito pequeno. Como é que eu vou construir uma plataforma aqui e pousar um foguete decente nesse planeta aqui? Tá? Fora isso, eu queria mostrar para vocês antes de finalizar, né? Que agora nós temos os vulcões novos, né? Tem vulcão de tungstênio aqui. Se eu ir lá no mapa estelar lá, eu consigo mostrar para vocês um vulcão interessantíssimo aqui. Esse daqui. E é o vulcão de Nióbio. Tá? E fora isso, tem Nióbio também para escavar nesse vulcão aqui. O problema só é chegar nesse Nióbio aqui, né? Você tem que fazer uma plataforma aqui e não vai ser fácil, não. Então, tipo, não vai achando que o jogo está simples, não. Porque o jogo não ficou mais fácil, tá? É impressão só. Se você acha que o jogo ficou mais fácil, na parte da exploração espacial, deu uma certa dificuldade no jogo. Você vai gastar umas horinhas a mais aí. Pelo menos agora você não vai ter aquele lag todo de chuva de meteoro, essas coisas. Pelo menos por enquanto ainda não tem, né? Eu acho que chuva de meteoro talvez tenha no cluster do lado de fora, alguma coisa assim. Tá? Mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido. Eu vou fazer provavelmente outros vídeos mais pontuais a respeito da atualização conforme forem saindo atualizações, tá? Porque essa foi só a inicial, né? Mas vai sair muita coisa ainda pela frente, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, tá? Compartilha o vídeo, espalha aí para todo mundo aí. Para a galera que gosta de One chegar aqui no canal e ver que aqui nós é hardcore no jogo. Beleza? Então, muito obrigado a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.